Essa maca aqui, quando eu sair, ela vai ter formato do meu corpo, né? Eu tô ficando deitado nela de 10 a 12 horas por dia tratando com o Mateuzinho, ele já não me aguenta mais. Eu fui atacar uma bola de contra-ataque, eu acabei caindo no que eu caí pra girar, pra fazer uma cobertura, acabei pisando o pé do Flávio. Como ele tava do outro lado da rede, eu não consegui me jogar no chão pra me proteger nisso. Eu tive que forçar o pé e acabei virando o pé e acabei fazendo essa torção. A rotina, na verdade, é diária e intensa, né? Então, assim, a partir do momento que ele acorda, até a hora de dormir, a gente tá em função. O Lucão faz criocompressão, faz analgesia através de TNS, faz microcorrente, faz laser, faz mobilidade, faz exercícios de fortalecimento específico e bota de compressão. O que a gente consegue fazer, às vezes, em um dia aqui, é que levaria uma, duas semanas pra fazer numa fisioterapia normal, porque a gente trata 10, 12 horas em sequência. Então, a gente acaba tendo um processo muito mais rápido do que seria no dia a dia normal. Isso faz com que a gente consiga, não é pular etapas, né? Mas, tipo assim, consegue ter uma recuperação muito mais rápida. Agora é só ver, testar dentro de quadra pra ver como é que tá, mas ele não vai conseguir me segurar muito, não. A gente vai jogar o Mundial agora, que é um campeonato igual a Olimpíada, que a gente joga de 4 em 4 anos. Então, teoricamente, é o segundo campeonato mais importante dentro da nossa categoria no vôlei. Como eu tô velho pra caramba, provavelmente vai ser meu último Mundial. Então, eu tô fazendo de tudo pra conseguir recuperar e representar o Brasil lá dentro. Então, o que eu puder fazer, o que eu puder me dedicar pra tá dentro de quadra no primeiro jogo agora, eu vou fazer.